Comando Total, DJ Nilson Pedra, a sequência Pedra da Cidade Você está totalmente ligado na sequência do investidor e DJ Nilson Pedra Além do horizonte, tem investidor e DJ Nilson Pedra E trabalha na esquina da minha rua, e toma um choque Ela vem de carinho pra os caras dela Caralho, tudo por causa de uma lá de vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada, eu quero ela pra casar Depois o banho, o passado, o pouco importa Oh, Tiffany, assiste, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você é o meu